Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. É meus caros gamers, nós acabamos de ter o lançamento oficial do serviço de streaming Google State. Esse serviço que foi muito debatido nos últimos meses, a gente falou bastante sobre o assunto, a gente ficou também na expectativa, depois a gente ficou um pouco triste com algumas novidades e agora no final, alguns dias antes do lançamento, a gente ficou na verdade revoltado e decepcionado quando eles anunciaram que diversos recursos básicos do Styria não estariam disponíveis no lançamento, como 4K, como Conquistas, como Permitir que seus amigos joguem com você. Cara, eles cortaram tipo 90% dos recursos do Styria, inclusive eu recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui na Central, que a Google Styria é a maior piada do mundo gamer, depois dá uma olhada lá para assistir. Mas galera, agora que a gente teve o produto lançado oficialmente, agora que a mídia e os influenciadores já estão testando o Google Styria, a gente tem as primeiras impressões, as primeiras análises do serviço e na boa, parece que é um fracasso total no seu lançamento. Porque galera, quem fala com vocês é o lá da Central e agora eu e o Ito vamos passar para vocês as primeiras impressões, as primeiras análises do novo serviço de streaming do Google e como ele não está indo nem um pouco bem com a galera na gringa, né meu caro? É, o serviço não está indo muito bem, a galera não está gostando, está cheio de problema, as análises estão extremamente negativas. A gente sabe que é um produto novo, que é uma tecnologia entre aspas nova, porque a gente já teve outros serviços, outras plataformas de streaming no passado que também não conseguiram se firmar, né? E agora está voltando essa onda de streaming. A gente sabe que é um produto novo, que ele precisa de ajustes, mas quando pega no bolso, o negócio é mais embaixo, a gente não pode aceitar qualquer coisa, eles estão cobrando por um serviço, prometeram coisas e não cumpriram, então logo as análises são negativas. Exato, você vai entender o porquê que essas análises estão tão negativas, vai entender a opinião deles, entender a nossa opinião também, mas antes de mais nada eu só convido vocês a se inscreverem aqui na Central, clicarem no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o Google Stadia foi lançado oficialmente na segunda-feira e agora já se faz em alguns dias que a gringa já está com a plataforma de streaming na mão. Lembrando que a proposta do Google Stadia é, você não vai ter um hardware, você simplesmente abre um celular, um Google na televisão, um Google no seu PC e você simplesmente vai streamar, vai transmitir um videogame diretamente nos servidores do Google para a sua tela, como se fosse um YouTube, como se fosse uma Netflix. Isso só abre, só que é interativo, você liga o controle e você joga na tela, sem ter que se preocupar com um PC ou um console. O problema é que isso vai precisar de muita internet. E aí o que as pessoas estavam com medo é o quê? Lag, né? Porque se a gente jogando com um PC bom, jogando com um console bom, quando a gente vai para o online e já tem lag, né? Você aperta para ir para frente, o boneco demora para ir para frente, imagina um game inteiro, todas as imagens, cada frame, cada segundo do jogo com esse lag, que ia ser um inferno. E parece que é dito e feito, galera. A gente vê aqui as impressões iniciais e, mano, esse gif aqui está resumindo exatamente o que está acontecendo com o Google Stadia. O Gene Park, ele que é um repórter do The Washington Post, ele postou esse gif no Twitter e, mano, olha isso, ele aperta espaço para pular no computador dele. Olha o tempo de reação até o personagem pular dentro do jogo. É tipo uns dois segundos, White. O que é isso, mano? É tipo você pegar um jogo e você jogar num servidor tipo da Europa, por exemplo, que tem um ping de 200 e pouco. Ou jogar na Ásia, num servidor asiático que tem tipo 400 de ping. O tempo de resposta é maior e o personagem, ele faz o teu comando depois de milésimos, um, dois segundos, tá ligado? Teve até relatos de pessoas falando que demoraram quatro segundos no tempo de resposta no Stadia. Quatro segundos. Isso é muito tempo. Cara, quatro segundos em tempo de resposta é inaceitável. Ainda mais se você considerar que você vai tentar jogar online. Então, por exemplo, a galera que vai jogar Destiny 2 multiplayer. Ferrou! Como que você vai acertar um tiro em outro jogador considerando que você tem quatro segundos de demora? Entendeu? A gente tem aqui repórteres e influenciadores falando que é impossível, impossível acertar um tiro de sniper em Destiny 2. A gente tem um repórter aqui que falou que ele tinha mais de 600 horas de Destiny na Steam e que ele morreu mais de 15 vezes na primeira missão do Destiny no Stadia, né? Pra falar que, mano... Ele não é noob, né? É. Mas ele falou que mesmo andar pra frente é um desafio no Stadia, dependendo do terreno e do lag. Então assim, tá uma situação complicada, porque o input lag, né? O lag que eles falaram que eles iam tentar contornar com o sistema do Stadia, parece que não tá sendo o suficiente pra dar um jeito na situação. Parece que realmente tá complicado de jogar. A revista Forbes, por exemplo, lançou uma matéria sobre o Google Stadia e olha o título que pesado. Google Stadia, análise de lançamento. Um desastre técnico e conceitual. E eles falaram dos diversos problemas que eles tiveram, dos lags que eles estão sofrendo. Então assim, a galera que tá testando, parece que tá confirmado, White. É muito lagado. Se você jogar no Google Stadia, você pode ter a internet mais forte do planeta. Ainda assim você vai ter um lag devido a essa troca de informações, né? Porque a imagem tá saindo de um servidor lá nos Estados Unidos, indo até você. Então é impossível, cara. Vai ter um delay e isso vai impactar muito a sua gameplay. Não dá pra negar. Outra coisa que me decepcionou muito, cara, vendo a análise da galera, é a questão do Google dizer, nós não precisamos de um hardware e por isso vamos fazer o jogo rodar melhor do que em qualquer lugar, certo? Porque você não tem uma plataforma ali, você não tem um hardware, você não tem um console que é limitado. Você tem a tua internet. Enquanto você tiver internet o suficiente pra rodar o gráfico no talo aqui que a gente quer fazer, beleza. Só que não é o que tá acontecendo, entendeu? Você vê imagens de pessoas postando no Twitter, por exemplo, comparações de Red Dead Redemption 2 no Stadia e no Xbox One X que roda em 4K, você vê que o Stadia é um borrão total. Tá todo borrado, tem blur, você vê que o gráfico tá esquisito. Então assim, é decepcionante porque você tá prometendo uma coisa e você não tá cumprindo. Como eu falei, tá no começo? Ok. É uma tecnologia, entre aspas, nova que tá voltando aí com tudo? Sim, mas, mano, você prometeu uma coisa e você cobrou por isso, entendeu? Isso aqui não é um teste, isso aqui não é uma beta. Lançou hoje, véi. Tá em beta. O xCloud lá, ó. A Microsoft tá liberando as betas. As pessoas estão testando, certo? Não lançou o produto. Se tiver problema, ok. É um produto que tá sendo testado. O Stadia tinha que ficar em beta até ficar bom. Essa é a questão, na minha opinião. Porque o que foi lançado hoje não é nem um terço do que eles prometeram, véi. E de novo, eles estão cobrando por isso. Você tem que pagar pelo Stadia, você tem que pagar pelo jogo, porque você tem que comprar os jogos dentro do Stadia. Nossa, é isso que eu ia falar, mano. Você tem que comprar o controle, entendeu? Então não é barato isso aqui, véi. Isso aqui é um serviço bem caro, na verdade. A matéria da Forbes comentou que é erro conceitual do Stadia e eu concordo. Porque desde o início eu achei que o Stadia, e acho que a maioria dos brasileiros e no mundo, achou que o Stadia seria uma Netflix de fato. Não só a Netflix na questão de você não precisar baixar o filme, e sim ver por streaming. Mas também a questão do catálogo. Você paga uma assinatura e você teria um catálogo gigantesco de jogos pra jogar via streaming, entendeu? Só que não é o caso. Você vai pagar 60 dólares por um jogo no Stadia também. A diferença é que você não vai ter o console. Só que olha o tanto de problemas que você tem e ainda assim vai ter que pagar pelo jogo. Não é uma assinatura. É muito bizarro, véi. Não, e quando você compara isso com a concorrência, por exemplo, a Microsoft tá trabalhando com o xCloud, que é a plataforma deles de streaming. A mesma coisa do Google Stadia, só que do Xbox. E cara, eles já falaram que eles planejam combinar o xCloud, que é esse serviço de streaming, com o Xbox Game Pass. Que é um serviço que você paga mensalmente pra ter uma galeria de jogos. Então, enquanto no xCloud você paga um valor pra poder jogar um monte de jogos em streaming, entendeu? Tem uma galeria gigante. No Stadia você tem que pagar pra ter o direito de comprar, velho. Entendeu? Você paga pra depois comprar os jogos dentro do Stadia. Então assim, não tá no nível da concorrência. Parece que não está pronto, parece que é isso. O Google Stadia ainda não está pronto. Eu sei que vai ter galera que vai falar, ai, mas tá no começo, tá no lançamento, vai ficar bom com essa atualização. Tá, mas a gente tem que pegar pra analisar o produto hoje, no lançamento. Não, mas a gente tá no presente, a gente não tá no futuro, né? O produto lançou hoje, eles cobram pelo produto, logo tá com problemas, a gente vai falar. É isso. Exato. Porque, cara, de novo, olha novamente essas imagens de Red Dead, cara. No Xbox One X tá muito melhor. E olha, lembra o que você falou, a proposta do Stadia é você não tá rodando no seu console ou no seu PC. Você não precisa ter uma coisa poderosa. Eles têm os consoles e os servidores mais poderosos deles lá na central do Google. Ela parece que tá rodando no melhor gráfico do planeta. E tá rodando todo com borrão. Vou dar um exemplo pra você de gráfico. BRK e esse Edu, aliás, se você quiser ver o vídeo dele muito bem feito, ele fez o unboxing do Stadia e testou jogando Tomb Raider. Sabe quanto de internet o Edu falou que tinha no vídeo? O Edu tem um giga de internet. Um giga. Giga, tá? Você não ouviu errado. Giga. Um giga. E ele comentou no vídeo, quando ele tava jogando Tomb Raider, que o jogo não estava tão bonito. Sabe aqueles quadriculados que acontecem nas lives quando você tá com a transmissão mais cagada? Sim. Aqueles quadradinhos? Tava acontecendo isso com ele. No Stadia, com um giga de internet. Me explica isso. Isso acontece por quê? Porque as imagens são comprimidas. São comprimidas pra poder serem enviadas por você. Que nem no YouTube. A imagem que você vê no YouTube não é tão bonita quanto a original, quanto o nosso vídeo aqui. Por quê? Nós temos a imagem original e elas estão sendo comprimidas pra serem enviadas na internet pra você. A mesma coisa com o jogo. Só que pensa todo jogo assim. Borrado, entendeu? Pra começar, que nem tá rodando em 4K, galera. Diversos games estão sendo reportados a rodar em 1080p, 720p. E olha que os caras pagaram pra ter acesso a 4K. Tem jogos que estão rodando em 4K, mas são travados a 30 quadros. Então assim, a promessa deles, rodar tudo em 4K, 60 frames, sem peso, falhou, velho. Falharam. Mentiram. Não conseguiram entregar isso. E quem pagou caro por esse serviço, se ferrou. Porque não teve o que era prometido por eles. Até o jogo exclusivo deles, né? Porque a gente tem aí 12 jogos no lançamento e depois, como eles viram que foram poucos jogos, eles acrescentaram mais. Então no lançamento agora tem 22, né? Só que o único jogo exclusivo mesmo, que é o jogo mais exclusivo do planeta Terra, né? Porque só o Stadia tem e poucos países tem o Stadia. Então o Guilty, que é, mano, parece a animação da Pixar, é muito fofinho, parece Little Nightmares, tá ligado? É bem legal o jogo, bem interessante. Eu queria jogar e a nota dele tá super baixa já, 59. Então, tipo, até na questão de jogo, no único jogo que eles têm exclusivo, não é um jogo tão bom assim, entendeu? É. Nem isso. E vamos falar a realidade. Mesmo bonitinho, ele nunca ia ser um vendedor de sistema, né? Ele é um indie. Ele é um indie. É, não ia ser um Halo ou The Last of Us que ia vender uma plataforma inteira, né? Não. Então assim, eles não têm... É aquela coisa, você tá pagando mais caro pra jogar jogos velhos, jogos que a gente já jogou. Esses 22 games que o Google Stadia tem, a gente já jogou antes. Red Dead, Assassin's Creed, Destiny 2. É tudo jogo que a gente já jogou. Por que você vai pagar caro pra jogar games que você já jogou antes com qualidade pior? Entendeu? Sem falar de uma coisa extremamente importante, que é a internet. Já foi relatado que uma hora de gameplay no Stadia consumiu 10 gigas de internet. 10 gigas. Mano, se você tem uma internet com limite, você não vai conseguir jogar nem 50 horas por mês. No Brasil, as operadoras não podem limitar ainda, né? No Brasil não tem isso. Mas na gringa, as pessoas já têm franquias. Sim. Então lá, é tenso, véi. Então, cara, isso aqui vai ser totalmente desfuncional. Especialmente lá na gringa, entendeu? Os caras não vão conseguir jogar porque algumas horinhas, pronto, já bateu o seu limite mensal. Sim. Entendeu? Então é complicado. Eu vi muitas análises, cara, inclusive da Game Ranks, falando que não comprem. Tipo, não tá pronto, véi. O bagulho não tá pronto. Infelizmente é isso. A gente não tá torcendo aqui pro fracasso do Stadia. Longe disso. Eu quero que dê certo. Só que eles fizeram uma coisa que no lançamento não é o que eles prometeram. Eles iam ter pensado um pouco melhor. Talvez o Google não é um... O Google não mexe com games, né? É a primeira vez que ele tá fazendo isso. Então, né, eles são novos aí. Tão achando que, ah, a gente é o Google. A gente vai chegar aqui e fazer o que a gente quiser. Não é bem assim, véi. Tem concorrência. A gente falou no último vídeo. Pro Google Stadia se firmar, ele vai ter que competir com o Sony, com o Microsoft. Não é simplesmente chegar aqui e lançar qualquer coisa. Entendeu? Eles já viram agora, ó, nas análises. O baque foi grande, véi. Vamos ver o que eles vão fazer agora. E olha, eu acho que a verdade por trás disso tudo é que não tava pronto. Eu acho que tem um potencial, que a plataforma pode funcionar. Mas, mano, faltando 3, 4 dias pro lançamento da plataforma, eles anunciam que vão cortar um monte de features que não vai estar disponível no lançamento. Muita gente falou, ah, me mostra onde eles prometeram isso. Tá, mano, você que perguntou isso viu as lives do Stadia? Eles falaram, vai rodar 4K. Eles não falaram, vai rodar 4K quando a gente puder. Eles falaram, vai rodar 4K. Vai rodar 4K, vai ter sistema de conquista. Foi isso que eles falaram. Você vai poder mandar coisas pros seus amigos. Mano, foi no evento de anúncio do Stadia. Entendeu? Então, assim, eles prometeram, não entregaram. E assim, dá pra ver. A plataforma não tá pronta, cara. O Stadia tem potencial, pode ser um serviço muito bom. Mas agora, no lançamento, tá cagado, tá quebrado. E é o que eu falei, cara. Quando você compara com o Project xCloud, que vai ter uma galeria de jogos pra você poder jogar. Só paga mensalmente. Depois você pode jogar todos os games do Xbox Game Pass. Já quebra o Stadia. Até porque com o Xbox Game Pass, vamos supor que eu vou lá e compro o xCloud, certo? Eu paguei mensalmente pra jogar o xCloud. Com o xCloud, além de eu poder streamar, eu ganho o Xbox Game Pass. E aí, se eu quiser, eu posso ou jogar por streaming ou baixar no meu Xbox. Então, assim, eu tenho o melhor dos dois mundos. Porque eu posso jogar em streaming e no meu console. E o Playstation vai ser o Playstation 9 também. Entendeu? Então, assim, o Stadia perde em todos os aspectos pra uma concorrência que ainda nem existiu e que já promete ser bem melhor. Então, infelizmente, galera, é a situação atual do Google Stadia de acordo com a opinião da galera. Pouquíssimas opiniões positivas. As únicas coisas que a galera realmente falou bem do Stadia é que o tempo de carregamento é muito melhor. Porque, de novo, tá sendo... Não tem load, né? Não tem carregamento lá. E você compra o jogo e você não tem que instalar. É só dar play. Entendeu? Então, essas são as coisas positivas. Mas será que compensa você pagar caro triplamente, né? Você tem que pagar assinatura, controle, depois pagar pelo jogo. Pra poder jogar o jogo antigo, velho, que você já jogou, de uma maneira piorada. Entendeu? Aí você tem que colocar na balança. E mesmo se tiver tudo perfeitinho, com jogos novos, lançamentos, tudo sendo Stadia. Será que vale mais a pena você deixar de comprar um hardware que você vai ter que investir, sei lá, uns dois mil reais no Xbox One X, por exemplo, pra rodar 4K. Ou no Playstation 4 Pro, ou num PC, que é mais caro ainda. Será que não vale a pena você investir no hardware, ao invés de ter que garantir com a sua internet que isso vá rodar sempre, constantemente? Bem, é meio tenso. Você já tá assim, né, gringo? Imagina quando chegar no Brasil. Porque a gente faz conteúdo pro Brasil, pra vocês brasileiros. Então, imagina quando chegar aqui. Você acha mesmo que o Stadia, ou o xCloud, ou a Playstation Now, quando tiver todas as plataformas funcionando bem. Será que aqui no Brasil vai funcionar, decentemente, que vai valer o investimento de você só usar isso e não comprar um hardware? Entendeu? É muito tenso ainda pensar nisso, cara. Vamos esperar nos próximos anos. Acho que daqui uns 5, 10 anos. Se chegar, vamos ver se de fato o Stadia vai se manter vivo até lá e chegar aqui no Brasil. Alguma coisa, algo que eu considero que possa até ser difícil. Se ele se mantiver desse nível. Se continuar essa catástrofe do Stadia, eu não sei se ele vai durar por muito tempo. Vamos esperar pra ver, né? De qualquer maneira, galera, agora que vocês já entendem qual que são as opiniões iniciais do Google Stadia, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação ao novo serviço de streaming do Google? Você acha que ele realmente tá quebrado? Você acha que ele tem potencial? O que você espera do Stadia? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o futuro do mundo dos jogos, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.